E agora a gente vai conversar com Ederson Mores, assim como a Danúbia trouxe essa informação de mulher agredida. Ederson, que história é essa que eu recebi a informação que você vai trazer em detalhes, que um homem agrediu uma mulher com socos, essa mulher é uma gestante, está grávida, e o motivo que me passaram, Ederson, que ele não aceitava que a amante ficasse dentro de casa. Como assim, Ederson Mores? Que história é essa? Bom dia, como está a Xancherê com o sol nessa manhã? Bom dia para vocês, Anuto, a todos que acompanham Santa Catarina no ar, é verdade, o absurdo é essa história. Antes a gente atualiza essa questão do tempo também para o pessoal aí, todo o estado de Santa Catarina, temperatura na casa dos 17 graus, sensação térmica um pouco mais baixa com o ventinho que tem aqui, mas o sol já está aparecendo, a gente está começando bem aí também essa terça-feira. Bom, falando desse caso do meio oeste do estado, revoltante realmente essa situação, jovem de 21 anos acabou dando entrada no Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba, informando que havia sido agredida pelo ex-companheiro a socos. Ela foi agredida com socos na boca e também na barriga, mesmo estando grávida de seis meses, precisou receber atendimento no hospital, tinha hematomas pelo corpo e aí informou também o motivo dessa agressão. Ela justamente não admitia que a amante vivesse na mesma residência que eles, ou seja, o homem queria viver, queria morar na mesma casa com duas mulheres. Como ela não admitia isso, acabou sendo agredida. Depois de receber o atendimento, ela foi orientada a registrar obviamente o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Por enquanto não foram divulgados mais detalhes também sobre o estado de saúde da mulher, que já teria recebido alta, inclusive também da criança. Mas a princípio, tudo bem com as duas. Mas uma situação realmente lamentável, uma jovem de 21 anos, grávida de seis meses, agredida por esse homem que queria viver com duas mulheres na mesma residência, Zanotto. Eu fico pensando também a situação da amante, meu caro Ederson Mouros, porque se ela está vendo que a outra pessoa que ele escolheu até então para conviver, que está grávida, 21 anos, ele não respeita, ele agride essa mulher, e essa outra, como aceita isso tudo? Ela não é a vítima agora, mas o que garante que amanhã ou depois ela também não vai se transformar na vítima desse agressor que precisa ser penalizado por o que está fazendo com essa mulher e numa gestante, Ederson Mouros? Seis anos de relacionamento, inclusive, Zanotto. Já viviam há um bom tempo juntos, um relacionamento estável longo, né, todo esse tempo aí, agora com um filho para chegar, e aí numa situação dessas, como você colocou, né, daqui a pouco ela vai ser a próxima mãe, vai passar pela mesma situação, então tem que se imaginar, né, tem que também se colocar no lugar da outra pessoa. Ela estava concordando em viver sob o mesmo teto que essa mulher que acabou sendo agredida, então é uma situação realmente lamentável, mas a gente espera uma resposta também, que esse homem seja punido para que sirva de exemplo e que casos como esse não se repitam, né, ocorre e sente ainda mais quando é uma mulher grávida, né, uma jovem de 21 anos que estava grávida. Lamentável mesmo essa situação.